Fala galera, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tiver um computador mais simples, um pouco mais antigo, aquele computador que está parado lá na sua casa, será que dá para você desenvolver aplicativos para Android e para iOS? Será que isso é possível? Será que você precisa investir num computador mais robusto para começar a aprender a criar aplicativos híbridos para Android e para iOS? É isso que eu vou mostrar para você. É possível. Acompanhe o vídeo até o final, que eu vou demonstrar isso para você. Eu vou te dizer o que você tem que fazer para desenvolver aplicativos para Android e para iOS, mesmo que o seu computador não seja um MacBook, mesmo que o seu computador não tenha 8, 16 GB de memória. É uma coisa muito legal. É um pulo do gato que, com um pouquinho de expertise, você vai conseguir fazer. Acompanhe comigo. Deixa eu me apresentar para você antes de qualquer coisa. Eu sou formado em tecnologia e em sistemas para a internet. Meu nome é Marco Aurélio. Marco Mado, as pessoas me conhecem como professor Marco Mado. Sou especialista em desenvolvimento de aplicativos. Trabalho com desenvolvimento há muito mais de 10 anos. E nos últimos anos, por causa da tendência, por causa da procura por profissionais focados no desenvolvimento de aplicativos, eu me especializei em aplicativos, criação de aplicativos, projeto de aplicativos para a plataforma Android e para a plataforma iOS. Ok? E aqui eu vou mostrar para você o framework Ionic devidamente configurado, devidamente instalado na minha máquina. Eu vou mostrar para você o aplicativo. Vou rodar esse aplicativo no emulador do Android, no emulador do iOS, do iPhone, por exemplo. E vou te mostrar como que você vai rodar um projeto híbrido sem ter um emulador, sem ter um computador capaz de rodar emuladores. Olha só que legal que vai ser. Se você gostou dessa ideia, assina o canal para você receber as notificações. Ativa o sininho ali para você receber as novidades, ok? Deixa lá o seu like, o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Só assim o canal vai ficar conhecido, somente com a sua ajuda, ok? E se você não é assinante, claro, convido você a assinar o canal. Acompanhe agora o que eu vou fazer para você. Já está tudo instalado, mas eu vou explicar, eu vou falar em detalhes o que você tem que fazer na sua máquina. Está legal? Assista até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Eu já tenho o ambiente instalado na minha máquina, né? Eu vou mostrar para vocês o primeiro comando que eu vou executar aqui. O projeto está aqui, está criado o projetinho. Esse é um projeto modelo. Eu estou utilizando o Ionic, essa aqui é a estrutura do Ionic. Não vou falar de detalhes do Ionic aqui, mas se você quiser saber mais detalhes, você deixa um comentário que eu vou te responder, ok? Bom, muito bem. Agora, eu vou estartar o projeto. Para estartar o projeto, você vai, depois dele criar, do projetinho lá, tudo certinho, né? O Ionic, todo o ambiente pronto, você vai digitar o seguinte, Ionic serve, ok? Ionic serve. O Ionic serve é um servidor como se fosse o Apache, como se fosse o Tomcat. Então, ele vai rodar o servidor e nesse servidor nós vamos poder visualizar o nosso projeto. E aí é que está o grande pulo do gato para quem tem um computador mais modesto. Se o seu computador não tem muita memória, você pode utilizar o seu navegador web, pessoal, olha que legal, para testar os seus projetos. Aqui, por exemplo, estou com o navegador web, é o Safari. Se fosse o Chrome, por exemplo, eu vou copiar aqui essa URL, tá? E vou abrir o Chrome aqui. E aí, olha que legal, o Chrome está aqui do lado e eu estou agora com o emulador Safari e com o Chrome rodando. Olha que bacana. Se você quiser saber, vou fechar o Chrome aqui, vou mostrar para você uma coisa legal. No caso do Mac, né, a gente tem aqui o modo desenvolvedor e eu posso verificar, olha só, como é que ficaria num telefone 5S, num iPhone 8, num iPhone 8 Plus. Então, eu consigo visualizar aqui o meu aplicativo, mesmo sem ter um emulador rodando, mesmo sem ter um iPhone. Isso é fantástico, pessoal, ok? Então, ele está rodando agora aqui, posso ver também no iPad vários tamanhos, ok? Isso é show de bola, né? Agora, eu vou mostrar para você o seguinte. Vou sair do modo desenvolvedor, vamos lá, vou tirar o modo desenvolvedor. Eu vou mostrar para você uma coisa muito bacana, que é muito mais rápido do que se você estiver com o emulador rodando. Olha que legal. Eu vou fazer uma alteração aqui no código. Aqui onde está escrito o app modelo, eu vou colocar apenas modelo. Na hora que eu salvar esse projeto, aquele servidor que está rodando, ele vai atualizar o navegador. Esse ambiente já vai fazer a compilação, vou salvar. Ele vai fazer a compilação aqui no fundo, aqui, olha, no terminal, ele está rodando, ele está compilando e já alterou aqui. App modelo, não tem mais asterisco, não tem nada. Eu vou fazer de novo, vou colocar tudo em letra maiúscula, eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou colocar asterisco. App modelo. App modelo. Ok? Vou trazer para cá para o lado, vou salvar. Você vai ver que aqui no emulador, aqui no terminal, ele já compila e já atualiza aqui o navegador. Isso é massa, pessoal. É muito legal. Vamos lá. Por que que não atualizou? Ah, aqui eu escrevi errado aqui, ó. Tá? Aqui ficou errado. É por isso que ele não atualizou. App modelo, pronto. Agora salva. Ele vai atualizar e vai subir aqui. Já subiu. Ok? É legal porque se tiver qualquer problema, você já viu que não rodou e não ia rodar no emulador. E como você está rodando aqui no navegador, no browser, é muito rápido, pessoal. Ok? Agora presta atenção no seguinte. Eu vou rodar no emulador do iOS, como se fosse um iPhone. Olha que bacana. Eu vou abrir um novo terminal. Vou abrir aqui um novo terminal. E vou acessar a pastinha do meu projeto. Eu tenho que estar na pasta do projeto. Ok? Né? Pronto. Estou dentro da pasta do projeto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou executar um comandinho aqui, que é o Ionic Cordova RAM. E passo aqui, IOS. E passo como diretriz. Emulador, verbose. Pronto. Feito isso, ele vai compilar o projeto. E automaticamente, ele vai instanciar o emulador. Eu tenho aqui o Mac. Então, eu preciso do Mac para poder rodar o emulador do IOS, do iPhone. Ele vai automaticamente carregar esse emulador. Eu já estou com o Xcode configurado. Está tudo funcionando aqui. Ok? É importante você perceber que a gente tem um único projeto. E eu vou rodar ele agora no IOS. E vou rodar ele também lá no Android. Está certo? Demora mais. Está vendo? Ele demora mais. Eu poderia ter feito várias alterações no código. E no emulador aqui do Browse, né? Ele ia refletir automaticamente essas alterações. Se eu tentar fazer isso lá no emulador, eu não consigo fazer. Toda vez eu tenho que compilar. Então, vamos supor que aqui demorou lá 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Dependendo do computador, pode demorar até uns 10 ou 15 minutos para compilar, né? Se você fizer, vamos colocar 10 minutos, 6 vezes no dia, você perdeu 1 hora. Só que o desenvolvedor faz isso muito mais vezes. Mas muito mais vezes. 6 vezes você faz em 10 minutos. Você altera e compila e publica isso em 10 minutos. Então, quanto melhor você tiver um ambiente para ser mais produtivo, melhor para você. E melhor vai ser o resultado do seu trabalho, né? Então, olha aí. Ele ainda está compilando, ainda está subindo o ambiente. Estou deixando aqui para vocês verem, né? Está certo? Tudo através de linha de comando no terminal. O Ionic, ele não tem uma IDE. Como, por exemplo, o Android Studio, que tem uma IDE, né? Ele não tem uma IDE. Está certo? Mas, depois de tudo configurado, tudo certinho, tudo arrumadinho, é show de bola trabalhar com o Ionic. Muitos aplicativos grandes, aplicativos famosos, hoje em dia, estão aí desenvolvidos para as duas plataformas com o Ionic. Agora, ele está rodando, olha lá. Estartou. Estartou aqui o emulador, né? O emulador está lá. Posso mostrar para você que aqui é realmente o emulador do iPhone. Aqui está o aplicativo. O aplicativo está rodando. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o Android Studio. Para o emulador do Android. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é carregar o Android Studio e startar o emulador, ok? Vou startar o emulador. Assim que o Android Studio carregar, eu starto o emulador. E depois que eu startar o emulador, eu vou executar o comando para publicar esse projeto lá no Android. E aí, você vai ver que eu vou ter um único projeto, esse projetinho que está aqui, rodando nos dois ambientes. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Vou carregar aqui o AVD, ok? Vamos lá. Vou startar aqui o emulador. Vai startar, ok? Posso fechar essa janela aqui, não tem necessidade dela mais. Posso fechar essa janela aqui também, não tem necessidade. Posso fechar o Android Studio, é só esperar carregar. Eu já tinha publicado, então ele aparece aqui, né? Mas eu vou... Eu vou... Eu vou publicar novamente. Como ele está startando, né? O emulador, ele é um pouquinho lento, certo, pessoal? Um pouquinho lento, né? Mas beleza. Agora ele resetou. E eu vou... Vamos lá no terminal, né? E vou agora publicar no Android. Emulator, né? E vamos lá. Aqui no caso, ao invés de iOS, vai ser Android. Ionic Cordova Run Android, tracinho, tracinho, emulador, tracinho, tracinho, verbose. Pronto. Agora é só esperar a compilação. Assim que terminar a compilação, a gente vai ter aí o ambiente rodando nos dois emuladores, Pessoal, isso é algo muito legal e você vai ganhar muito tempo de programação. Você vai conseguir preservar as regras de negócio. Você vai trabalhar num nível mais elevado. Você não vai trabalhar naquela coisa muito específica. Qual que é o custo disso, né? Claro, é diferente de você usar o Android Studio para fazer um projeto nativo. Esse projeto aqui, ele vai ficar um pouco maior. Mas, se você precisa criar um projeto para as duas plataformas, é uma ótima alternativa. Outra coisa legal é que você não precisa aprender Java, você não precisa aprender Object C, não precisa aprender Swift. Não precisa aprender nada disso. Você vai aprender aqui HTML, o seu conhecimento de CSS, o seu conhecimento de JavaScript. E nós vamos programar em TypeScript, que é uma linguagem específica do Ionic. E depois conhecer os componentes, né? Os componentes para você usar o banco de dados, usar o GPS, usar mapa, usar câmera. Praticamente, quase tudo que você faz num aplicativo nativo, você consegue fazer aqui. Com raríssimas exceções. Ainda assim, se você precisar um recurso muito específico, é possível você customizar e dizer que, ó, essa parte do projeto é só para o Android. Ou essa parte aqui é só para o iOS, para o iPhone. Dá para fazer isso também, ok, pessoal? Né? Então, olha só, já está terminando aqui, já vai levantar aqui o nosso emuladorzinho com o aplicativo publicado. Bem interessante, né? Publicando o APK, já está aqui a app debug APK, e vai subir agora aqui a nossa versão do aplicativo para o Android. Olha que legal, pessoal. Está subindo ali, é um pouquinho mais lento, né? Com certeza. Mas funciona. Isso aqui é legal. Está aí, está rodando, ok? Rodando. Última coisa que eu vou mostrar para você é o seguinte. Eu vou fazer uma alteração agora aqui no código. Vou escrever aqui, né? Projeto modelo. Vou trocar o nome aqui de app modelo para projeto modelo. Na hora que eu salvar, olha o que vai acontecer. Aonde será que ele vai alterar? Nos três navegador e também nos emuladores? Não, ele só mudou no navegador web aqui. Os outros dois não muda, porque ele precisa compilar, gerar o instalador e publicar isso no dispositivo. Então, não dá para fazer. Eu teria que compilar novamente e isso vai demorar. Isso fica para que você pratique aí no seu próprio computador, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo de demonstração da capacidade de criar aplicativos híbridos utilizando o Ionic, programando uma única vez. Você tem um único projeto e publica ele nos dois ambientes. Se você quiser saber mais sobre esse negócio, sobre essas técnicas, entre em contato comigo. Deixe um comentário que eu posso te ajudar de várias maneiras. E uma delas é te dando aula particular. Eu ensino você remotamente. A gente acessa os horários, combina os horários e eu vou te dar um treinamento VIP. Pode ter certeza que você vai aprender muito mais rápido do que você imagina. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.